Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital A gente nasce, a gente cresce, a gente trabalha, a gente faz projeto de vida, a gente realiza E depois a idade chega Ficamos velhos Será que nós temos o respeito com tudo isso que nós fizemos? Vamos estar sabendo agora aqui no TPM Olá, boa noite Hoje nós estamos recebendo aqui o juiz de direitos, o doutor Paulo César Gentili E ele vai nos contar a respeito dos direitos dos idosos Doutor, é um prazer recebê-lo aqui novamente no nosso programa TPM Prazer é meu, estou à disposição de você e dos seus telespectadores Hoje nós queremos saber a respeito do Estatuto do Idoso O que é essa cartilha e quais são os direitos dos idosos? Na verdade o Estatuto do Idoso é um instrumento legal Cujo objetivo é implantar na sociedade brasileira Uma cultura de respeito à pessoa idosa É fazer com que se mude o paradigma com que são tratados os idosos Verdade O idoso tem que ser reconhecido como uma pessoa carente de uma proteção especial do Estado Da sociedade e da família E o Estatuto eleva então a pessoa idosa a essa condição De uma pessoa especial Uma pessoa carente de uma atenção, de um respeito e de um cuidado especial de toda a sociedade brasileira Esse é o Estatuto do Idoso Eu gostaria de saber também quais são os direitos aos idosos em relação à aposentadoria Bom, em primeiro lugar, pelo Estatuto é considerado pessoa idosa quem tem a partir de 60 anos de idade O direito à aposentadoria da pessoa idosa é o direito à aposentadoria de qualquer cidadão brasileiro Certo Por idade ou por tempo de contribuição No entanto o Estatuto ele reserva uma condição especial para a pessoa idosa Que é o benefício da prestação continuada A pessoa, independente de ter contribuído ou não para a previdência social Independente de ter pago as contribuições para poder se aposentar Independente de comprovação de ter trabalhado ou não a vida toda Tem o direito a partir dos 65 anos de idade Se não tiver outros meios para se manter De receber um valor do governo de um salário mínimo Certo Aí isso se dá o nome de benefício de prestação continuada Além disso tem o direito à aposentadoria como qualquer outro trabalhador Qualquer outro cidadão Exatamente Agora a nossa sociedade ela vai evoluindo Será que nós não estamos preparados Enfim, as pessoas que cuidam dos idosos Para cuidar dessas pessoas Porque nós na verdade Onde será que está o erro? Porque nós vamos ser os idosos do futuro A única forma de você não envelhecer Eu estava até brincando aqui É você morrer antes Morrer quando é jovem você não vai ficar velho Agora eu vou chegar a uma fase que eu vou precisar desses cuidados Onde é que está o erro? Onde é que está o erro hoje com essas pessoas que tratam e cuidam desses idosos atualmente? Eu acho que na verdade é um problema cultural da sociedade ocidental moderna Quer dizer, o idoso é visto como uma pessoa dificultosa Um estorvo Lá em Minas a gente fala assim Estorvo Enfim, é visto como uma pessoa que já não é produtiva Já não é atraente Já não é útil muitas vezes É posta um pouco de lado O idoso O idoso carente, aquele abandonado pela família Aquele desassistido Muitas vezes ele era tratado por meio de filantropia Quer dizer, fazia-se a caridade de se acolher a pessoa idosa em asilos Em casas dessa natureza Hoje não O idoso é considerado um cidadão com direitos Direitos que são inerentes a ele, do qual ele é titular Então ele tem o direito de ser acolhido não por filantropia, não por caridade Mas porque ele é senhor desse tratamento, desse direito a esse tratamento Então é por isso que as casas que acolhem pessoas idosas São obrigadas a respeitar determinados requisitos mínimos Que preserve a dignidade, o respeito, a liberdade, a saúde da pessoa idosa Realmente tem que haver um cuidado É porque o idoso participou e construiu tudo que nós estamos vivendo E a sociedade brasileira é uma sociedade que caminha para o envelhecimento É, é verdade É uma sociedade que hoje já tem quase tantos idosos quanto jovens Enquanto existe um cuidado todo especial do Estado e da sociedade Para acolher crianças Já não existe o mesmo esforço de acolhimento da pessoa idosa E gente, olha, conversar com idoso é um barato Porque eles viveram tantas experiências Aquilo que a gente viu nos livros, as guerras, às vezes Tantas coisas, a gente conversando, eles viveram Isso é tão bom, até é uma perda de tempo Você que não tem tempo para conversar com idoso É a experiência profissional da pessoa idosa Teria que ser melhor aproveitada e não é É verdade Por isso hoje até já se pensa em esticar o prazo para a aposentadoria Para aproveitar melhor a capacidade da pessoa idosa E só vem com o tempo, né doutor? É isso mesmo Nossa gente, estou até emocionada Estão falando de mim Está sendo valorizada, né? Bom, mas agora vamos ver a nossa patrocinadora Fisioforma Agora você já pode ser um licenciado Fisioforma Abrir a sua clínica aí na sua cidade Um ótimo investimento para você que quer atuar no ramo da estética Que atualmente é um dos que mais crescem, né? Oferecendo serviços de qualidade Olha, há 15 anos no mercado A Fisioforma oferece aos seus clientes excelentes resultados E uma melhor qualidade de vida Por isso conquistou tanto respeito E hoje é a maior clínica estética do interior paulista São 5 unidades Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, São João da Boa Vista E a mais nova unidade aberta em Araraquara Para se diferenciar no mercado A Fisioforma desenvolveu um novo modelo de negócios Combinando novos tratamentos Com produtos e serviços da mais alta tecnologia Compondo a melhor equipe de profissionais Fisioterapeutas, esteticistas e nutricionistas Tudo regulamentado pelo manual de boas práticas Que assegura os padrões de qualidade Além de ser reconhecida pelos excelentes resultados Em tratamentos como gordura localizada Celulite, depilação progressiva definitiva Foto, rejuvenescimento e muitos outros O que assegura ainda mais essa credibilidade da Fisioforma São os diversos prêmios que a clínica recebe todos os anos Como o último Top of Mind Onde teve a liderança da marca mais lembrada Por 82% dos entrevistados Agora, nessa fase de expansão A Fisioforma busca investidores Conhecimentos e gestão são necessários Mas o imprescindível mesmo É você estar afinado com a filosofia de trabalho da Fisioforma E querer crescer junto com a marca O investimento varia de acordo com o negócio Customizado para cada região Olha, mas você pode ter certeza Será um ótimo retorno Então, para adquirir a sua licença Abrir a sua clínica Fisioforma É só entrar em contato conosco pelo telefone 16 3637-4488 Ou se preferir pelo e-mail Fisioforma.com.br Esse negócio vale a pena Realmente, é um ótimo negócio Vale a pena você conferir Agora o nosso comercial E nós voltamos já já Se você concessionária ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu Está perdendo tempo e vendas As maiores de toda a região anunciam no maior classificado O Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês Para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar E você que quer comprar um carro Não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu Encontre seu carro e depois vá só fechar negócio Ganhe tempo e dinheiro Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital Qualidade de vida é fundamental Para isso você tem que estar em dia com seu corpo e saúde Na Fisioforma você encontra aparelhos com tecnologia high-tech E técnicas modernas para o tratamento de gordura localizada Celulite, flacidez, depilação progressiva, definitiva e muito mais Os tratamentos são personalizados E os resultados surpreendentes Comece a se cuidar agora E curta o verão do início ao fim Agende a sua avaliação